O Corinthians de Augusto Melo busca zagueiro midiático e esporte da sorte vai bancar contratação. Após fechar com Memphis Depay, o plano do Timão é trazer um grande defensor para o início de 2025, confira. Desperdício de oportunidade e arbitragem abaixo prejudicaram o futebol do Timão. O Corinthians ficou no empate diante do Racing por 2 a 2 em partida válida pela semifinal da Copa Sul-Americana, disputada na última quinta-feira, 24, na Neoquímica Arena, em noite de gala de Yuri Alberto, que marcou os dois gols da equipe paulista, o Timão acabou não conseguindo segurar a pressão e cedeu ao empate. O centroavante lamentou o ocorrido, já que o clube tinha condições de entregar mais em campo. Ramon Dias aponta que Kaká sofreu falta no primeiro gol do Racing. Corinthians não conseguiu aproveitar a vantagem de atuar no primeiro jogo em casa e ficou apenas no empate com o Racing. Em contraponto, o técnico do Racing apontou que o clube argentino estava superior em campo e merecia ter deixado a Neoquímica com vantagem para o próximo confronto. Isso mesmo com a equipe fazendo cera durante todo o segundo tempo. De acordo com o técnico Alvinegro, a partida não foi definida na bola. Durante coletiva de imprensa, o técnico Ramon Dias apontou irregularidade no primeiro gol marcado pelo Racing, aos 5 minutos de partida. Para o treinador, o zagueiro Kaká foi deslocado no lance. Se fosse no brasileiro, seria falta. Apesar da chance perdida de ter aberto uma vantagem ao atuar em casa, o comandante não se surpreendeu com o empate e destacou que a decisão está em aberto no próximo jogo. Concentração e foco para avançar na final da competição. Abre aspas. Ramon Dias ainda demonstrou confiança no elenco para o próximo jogo. Faltam 90 minutos para jogar e está tudo em aberto. O Corinthians não está eliminado. Temos que ir a Buenos Aires e jogar em qualquer estádio. Porque se queremos jogar a final, temos que primeiro tentar ir lá e, apesar de jogarmos fora, o Corinthians já tem uma equipe que tem a possibilidade de poder passar. Yuri Alberto vive uma noite gloriosa no Corinthians e Fiel se desculpa por críticas. Com resultado, a decisão fica para o jogo da volta, que acontece na próxima semana, na Argentina. Na Neoquímica Arena, o Timon saiu atrás do placar contra o Racing. Porém, com dois gols do Camisa 9, abriu vantagem. No segundo tempo, a equipe acabou sofrendo o empate em 2x2. Nas redes sociais, o desempenho do atacante foi bastante elogiado. Afinal, Yuri Alberto, antes bastante criticado, se redimiu com dois golaços que cadenciaram o Corinthians na briga pela taça. O atacante foi o grande destaque do Corinthians. No X, antigo Twitter, o nome de Yuri Alberto, que deve sair para a Europa, foi um dos mais citados pela torcida do Corinthians. Muitos elogiaram o desempenho do atacante no confronto. Abre aspas. O psicológico no futebol é tão importante quanto o resto. Yuri Alberto está de prova. Destacou um torcedor. Yuri Alberto ressurgiu nesse final de temporada. Hoje vai virando uma partida de semifinal de Sul-Americana. Disse outro. Abre aspas. Opinião impopular. Yuri Alberto é um atacante muito bom e muito subestimado para a idade dele. Comentou um terceiro. Agente zoa e tudo mais. Mas Yuri Alberto está jogando muita bola em 2-0-2-4. Publicou mais um. Críticas no início da temporada foram exageradas. Após a atuação do atacante, muitos torcedores relembraram as críticas que Yuri Alberto, que sairá em janeiro, teve no início deste ano. O jogador conviveu com uma seca de gols e demorou a desencantar. Qualquer jogador ou técnico pode ser criticado em momentos ruins. O problema é o exagero que muitas vezes esbarra na falta de respeito. Foi o caso do Yuri Alberto em vários momentos. Apontou um. Mesmo com alguns períodos de instabilidade, principalmente no início do ano, Yuri sempre deu seu máximo, além de não se esconder das críticas e entrevistas. Comentou outro. Ramon Dias está pressionado no Corinthians e derrota para o Cuiabá após confirmar demissão. Treinador é muito questionado após eliminação na Copa do Brasil e pode ter saída antecipada do clube paulista. Saída do treinador antes do fim do ano. A eliminação para o Flamengo ligou o sinal de alerta no Corinthians e a pressão é grande contra o trabalho de Ramon Dias. O timão agora foca na Copa Sul-Americana e no Brasileirão, onde a equipe luta contra a zona de rebaixamento. O timão enfrentou o Racing, da Argentina, na quinta-feira, 24. Pelo primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana e o treinador decidiu barrar Romero e Tales Magno do time titular. O comandante corintiano precisa de resultados positivos para seguir no cargo. Leandro Quezada informou que o técnico deve deixar o alvinegro no fim do ano, mesmo que vença a Sul. Porém, a saída do argentino pode ser antecipada e acontecer ao término da rodada 31 do Brasileirão Betano, segundo informações de Jorge Nicola. Cuiabá e Corinthians podem definir o futuro do treinador. Em seu canal no YouTube, Jorge Nicola confirmou a informação de Crack Neto e afirmou que são as grandes chances de Ramon Dias ser demitido se perder para Dourado, na segunda-feira, 28, na Arena Pantanal, em um confronto direto contra o rebaixamento. Abre aspas. A pressão em cima de Ramon Dias cresce a cada dia. Em caso de derrota para o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, é grande a chance de uma reformulação grande no departamento de futebol alvinegro, afirmou o jornalista. Os jogadores estão insatisfeitos com o treinador. Abre aspas. Corinthians tem como obrigação se salvar do rebaixamento e o confronto contra o Cuiabá tem um contexto extremamente importante. A avaliação interna é que, se perder para o Cuiabá, pode haver uma mudança no comando técnico, completou Jorge Nicola. Neste momento, o timão é 17º colocado do Campeonato Brasileiro, com a mesma pontuação do Vitória, primeiro time fora do Z4. Além da insatisfação da torcida, o técnico corintiano desagrada uma ala do elenco. Um dos mais incomodados é Igor Coronado. Mudanças no alvinegro a partir de janeiro de 2025. Nesta reta final de temporada, a missão do Corinthians é fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão Betano e ainda buscar o título da Sul-Americana. Na quinta-feira, 24, o clube paulista enfrenta o Racing da Argentina pelo primeiro jogo da semifinal da competição continental. Porém, a partir de janeiro, a ideia do presidente Augusto Melo é fazer muitas mudanças no futebol do Corinthians. Ramon Dias não permanece nem se vencer a Sul-Americana e a volta de Tite é debatida nos bastidores. Já em relação ao elenco, a diretoria corintiana mira a contratação de um zagueiro midiático e vai contar com a ajuda da patrocinadora Master, segundo informações de Samir Carvalho. Vale lembrar que a Esportes da Sorte bancou a chegada de Memphis Depay, que recebe mais de 3 milhões de reais no Parque São Jorge. A patrocinadora Master pode bancar nomes de peso no alvinegro. Abre aspas. A diretoria corintiana quer trazer um grande zagueiro para a próxima temporada e, para isso, conta com a sua patrocinadora para quem sabe ajudar no salário, se estiver livre no mercado ou para tentar a compra deste jogador. Iniciou Samir Carvalho. Abre aspas. A diretoria teve uma conversa com sua patrocinadora dizendo que deseja trazer um grande jogador para o sistema defensivo. Completou Samir. Outra possibilidade é a Esportes da Sorte ajudar na contratação de um atacante de peso. Marquinhos, do PSG, é sonho que pode virar realidade. O zagueiro Marquinhos, do PSG e da seleção brasileira, é um sonho do presidente Augusto Melo para 2025. Porém, ainda não existe nenhuma negociação e o defensor tem contrato com o time francês até o fim de 2028. De acordo com Samir, que apura notícias do Corinthians, o PSG vem se desfazendo de jogadoras. Os jogadores experientes nos últimos tempos e o Marquinhos seria o último dos medalhões. Se o clube francês decidir liberar o jogador da seleção, o Timon é um forte candidato para tentar a contratação. Outro nome especulado foi de Sérgio Ramos, que está livre no mercado. O defensor espanhol esteve perto de fechar com o Boca Juniors, da Argentina, mas nada foi oficializado. O alvinegro deve avançar no fim do ano às conversas com a Esportes da Sorte para definir o alvo na zaga. E aí, fiel torcedor, você acha que a diretoria deve investir na contratação de Marquinhos para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai, Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor! E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade!